A história de Gorgo, de 1961, é sobre o capitão de um navio e sua tripulação de mergulhadores que caçam pérolas, e que com outros pescadores em uma ilha e um menino órfão, descobrem e capturam uma gigantesca criatura marinha anfíbia e a levam a Londres para exibição pública. Isso resulta na mãe muito maior da criatura invadindo Londres em busca de sua prole, causando uma destruição catastrófica em toda a cidade. O filme pode ser considerado um sucesso de bilheteria, uma vez que ao custo de 600 mil dólares faturou mais de um milhão e meio. Gorgo foi originalmente planejado para ser ambientado no Japão como uma homenagem à Godzilla, mas o cenário foi então mudado para França e finalmente para a Inglaterra. O filme também copia a trama de King Kong, no qual o macaco gigante é levado para Nova York pela cobiça e ganância, causando em seguida destruição. O filme, como todo filme de monstro da época e de hoje em dia, depende de muita suspensão de descrença pelo roteiro. Depende também das sequências de destruição em massa causada pela criatura e pela mamãe dele, que revoltada sai das profundezas do inferno para pegar sua cria de volta. Há um subtexto que não se desenvolve muito, quando o réptil feito com um dublê vestido numa roupa de borracha é colocado em um fosso para apreciação de um público que faz fila para vê-lo, além da transmissão da mídia que acompanha a destruição. Nesse sentido, ele vai além de King Kong, numa tentativa de criar um viés mais crítico à sociedade humana que transforma tudo em um espetáculo circense. Apesar de os efeitos da criatura serem pobres, as sequências de correria e devastação ainda causam impacto por usarem uma quantidade incrível de figurantes, em contraste com outros filmes de monstro da época. O diretor que já tinha experiência com outros filmes de monstros coloca a câmera no meio do tumulto e da devastação, um conceito que passou a ser usado em filmes desastres e de monstros nos anos seguintes. O artifício tenta assim extrair o máximo de realismo enquanto tudo desaba ao redor. Se tivesse efeitos em stop-motion, o filme se tornaria um clássico de filme catástrofe imbatível no gênero, mesclando monstro e destruição de uma cidade. Depois, ao contrário de Godzilla, a criatura monstruosa não é produto humano. Ela vivia em uma caverna e se desenvolveu ali por milhões de anos até assumir essa forma, enquanto a caverna acaba exposta por uma erupção vulcânica. Gorgo é assim produto da natureza, e em tempos de monstros destruindo tudo no cinema, merecia uma refilmagem ou quem sabe integrar o Monsterverse, do qual faz parte Godzilla e King Kong dentre outros. Por fim, caso você não se lembre, o conceito de uma mamãe pré-histórica destruindo uma cidade enquanto corre atrás de sua criança capturada pelos humanos, e que deveria ser usada como atração de um parque, é o mesmo utilizado na continuação de Jurassic Park de 1997, O Mundo Perdido. No filme de Spielberg, um tiranossauro fêmea mãe causa caos na cidade perseguindo seu filhote, antes dos dois serem despachados num navio de volta de onde vieram. Mesmo O Mundo Perdido de 97 tendo o romance de Michael Crichton como base, que por sua vez bebeu na fonte do romance O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, é a prova de que os conceitos usados na literatura e no cinema sempre se reciclam com o passar do tempo. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no Cinemaquiles. Tchau. 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 Tchau.